É isso aí galera, bem vindos a mais um vídeo de God of War 3, a gente está na continuação Encontramos a Hera no último vídeo e vamos ver o que ela tem pra gente Nossa, olha, a Hera está cheia da cachaça, hein bicho? Que é isso? Tem que se encostar nos cantos Vamos logo, deixa de conversinha E vamos começar Tem um save point aqui Que por algum motivo estranho eu não consigo salvar Talvez eu tenha que vir aqui primeiro É um... Ah, uma taça Não, ela provavelmente vai me servir pra alguma coisa mais pra frente, né? Melhor guardar Opa, um amigo meu aqui, ó Toma Caramba, essa arma é potente mesmo, hein? Toma E vocês? Calma aqui, ó Tá achando mesmo que vai me impedir, rapaz? O que que é isso? Opa, tem mais gente aqui pra bater, legal Legal, legal Caramba, eu já estou com 14 mil, eu vou aumentar essa arma Calma aí, deixa eu aumentar logo aqui Ahn... Nemesis sweep Ó Agora ele um enquadrado, julgamento severo Aqui será que eu já consigo entrar? Tá fechado do outro lado Bom, aqui tem um negócio aberto Opa, baúzinho, baúzinho é sempre like Apesar de eu nem precisar de life agora, né? Me trancaram aqui, não tem problema nenhum Tome Ih, caramba Ai Ah é? Vocês querem apelar? Eu sei apelar também Toma Ixi, velho Pô, esses caras estão me dando um surro Toma também Ah, velho, me solta, bicho Ah, tem que dar poder especial nesses caras, velho Eles não estão me deixando quieto Cara, eu dei 57 hits, velho O que é que esses bichos estão esperando pra moer? Eles estão me defendendo Olha só, velho O hit é do poder especial, velho Os caras não caem Aí, até que enfim Que isso, velho Eu tô quase morrendo Esses bichos são muito cabulosos, velho Caramba, ainda bem um baú Beleza, lá eu fui e recuperei Meu poder, que é bom Ah, falando nisso Recuperei poder também Esse aqui é um labirinto, velho Opa, tem mais Baúzinho aqui Já vou conseguir subir a arma de novo, hein Quer ver? Vamos lá Nome de sweep Aê Aumentou, hein Será que eu consigo mais um? Aê Nível 4 L1 e triângulo, hein Agora o poder é L1 e triângulo Bom, beleza Aqui nós já fomos Aqui não tem nada Será que tem alguma coisa pra cá? Nível Bom, então Vamos pra cá, né Ih, caramba Já não gostei Se vier alguém Eu vou ter que sentar porrada Tá, é uma passagem, né Aquele que possui a pedra e pênio Pode ver a verdade Pelos deuses Olhando na pedra Pra descobrir a verdade Ah, eu tenho outra pedra Que tá nessa taça aí Eu acho que eu tenho que botar lá no olho Da estátua, né Bom, pra fazer isso eu tenho que chegar lá primeiro Aí eu tenho que levar uma escada pro outro lugar ali Será que? Ah, tá tudo fechado ali, cara Como é que eu vou fazer isso? Ah, eu tenho tempo pra fazer, né Provavelmente Eu não consigo gastar essa taça pra cá, não? Aqui eu não passo Aí, passei Ó, ele me trouxe tipo pra cá, assim Bom, tem que descobrir como é que eu vou passar disso aqui Bom, agora que eu já baixei o negócio Eu acho que eu posso vir pra cá, né Aí Pronto O negocinho tá baixo Consigo já vir pra cá Pula, fi Ah, agora essa escada me faz subir Ó, que legal Ah, é só mudar a visão da estátua Entendi Entendi Muito louco isso aqui Vamos lá Opa Tem uma escada aqui É, fi Eu não vou te ajudar agora não, viu Fica pra próxima Vamos atravessar R1 Será que é pra cá que eu tenho que vir com isso? Sei lá Deixa eu ver Ó, tem uma taça aqui, velho Ué, eu tenho que pegar água com essa taça? O que é que eu tenho que fazer, velho? Eu não faço a mínima ideia Bom, como abrir o negócio pra cá Eu vou abrir de novo Ah, eu acho que eu sei o que que é Eu acho que eu sei R1 Aqui, será que é aqui que eu tenho que botar isso aqui? Não Ai, caramba Deixa eu virar de novo Mais uma vez Agora eu acho que vai, hein Acho que eu tenho que botar água Vai, não encaixa o negócio? Opa, encaixou Agora sim, ó Agora vai segurar a taça lá embaixo E abriu aquele negócio lá pra mim Vamos, 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 vamos Antes que suba Ah, era de novo, velho Mulher, tu não cansa de beber, não? Bom, galera A gente vai finalizando o vídeo por aqui No próximo a gente vai dar continuidade Muito obrigado a todos por terem assistido Se inscrever no canal Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.